Agora abençoar você O Senhor esteja convosco Desça sobre cada um de vós e sobre as vossas famílias Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil Santa Rita de Cássia Todos os santos e anjos do Senhor, a bênção de Deus Todo-Poderoso Te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém